Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet O caso de hoje é sobre uma menina que foi tirada de dentro de sua casa por um desconhecido. Sua mãe e irmão lutaram com todas as forças contra esse homem para impedir que ele a levasse, mas ele foi mais forte que os dois. Mesmo muito feridos, eles saíram pelas ruas gritando por ajuda, mas infelizmente só puderam observar o carro partindo. A menina, que tinha apenas nove anos de idade, entendeu que ninguém a encontraria e que precisaria usar tudo o que aprendeu assistindo a programas de casos criminais para conseguir escapar das mãos daquele homem e fazer justiça. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Antes de iniciar o caso de hoje, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. A Thaís do canal Thaís Rory está se esforçando muito para chegar aos 100 mil inscritos até o dia 30 do mês que vem, maio, e falta pouco para ela alcançar essa marca. A Thaís também conta casos criminais em seu canal e os roteiros dela são preparados com muito cuidado e respeito e ela se esforça para sempre postar casos inéditos. E eu ficarei muito feliz se vocês puderem ir ao canal dela e se inscrever. E se possível, deixem um comentário para sabermos que vocês foram lá. Eu vou deixar o link do último vídeo dela no primeiro comentário fixado. Assim, vocês apoiam cada vez mais o nicho de casos criminais aqui na plataforma. E eu agradeço desde já. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que você ative o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. Jeanette Tamayo, uma garota americana de 9 anos, vivia em San José, na Califórnia. Esse caso aconteceu em 6 de junho de 2003, portanto, há 20 anos atrás. Num dia normal do período escolar, Jeanette estava voltando para casa depois da aula, quando notou que a porta da frente da residência estava entreaberta. É claro que ela não achou que houvesse algum problema. Ela pensou que talvez sua mãe tivesse se esquecido de fechar a porta quando saiu. E entrou sem pensar que algo ruim pudesse estar acontecendo lá dentro. Ela então entrou e foi direto para o seu quarto. E lá sim havia algo estranho. Havia cacos de vidro no chão. Mas ela não teve muito tempo para verificar o que havia acontecido, pois logo em seguida, um homem desconhecido bateu a porta e ela foi atender. Ele então empurrou a porta e entrou. Jeanette ficou sem entender quando o homem começou a falar algumas coisas estranhas e desconcertantes para ela. Ela afirmaria mais tarde que sentiu uma vibração muito negativa naquele momento. Sentiu que algo muito ruim estava para acontecer. Já com medo daquele estranho, ela tentou forçar a porta para impedir que ele entrasse totalmente. Mas ele era mais forte e entrou com violência, quase derrubando a garota no chão. Ele então a forçou a levantar-se e a empurrou para o quarto do irmão. Eles lutaram por um tempo e ele acabou abusando dela. Quando terminou, ele a forçou a entrar no carro que estava estacionado na garagem. Durante esse curto espaço de tempo, a mãe e o irmão da garota, que tinha 15 anos, chegaram de carro em casa e perceberam o movimento fora do comum na garagem. Havia um carro estacionado lá e eles ouviram os gritos de Jeanette que vinham de dentro desse veículo. Essa imagem mostra quando a mãe e o irmão da Jeanette chegam em casa e estacionam o carro na garagem. A mãe de Jeanette, a Rosália e o seu irmão Paul de 15 anos foram correndo até a garagem e viram um homem estranho saindo do veículo que partiu para cima deles. O Paul tentou agredir o homem com uma chave de fenda e foi logo desarmado. O homem agrediu o adolescente no rosto várias e várias vezes e em seguida fez o mesmo com a mãe de Jeanette, enquanto a menina escutava tudo de dentro do carro, impossibilitada de agir, pois estava amarrada no interior do veículo. Tanto a mãe quanto o irmão da Jeanette ficaram gravemente feridos e não conseguiram impedir o homem de sair com a menina. Ao voltar para o carro, a Jeanette estava aos prantos, querendo saber o que aconteceu com a mãe e o irmão, imaginando que eles estivessem sem vida. Além do mais, o sequestrador, quando voltou e entrou no veículo, estava com o rosto todo manchado de vermelho. Durante alguns minutos, ela se desesperou, mas logo percebeu que os dois estavam vivos, pois estavam correndo atrás do carro na tentativa de resgatá-la. Algumas câmeras de vigilância capturaram imagens e áudios daquele dia. Em uma delas dá para ouvir o irmão de Jeanette gritando enquanto corria atrás do carro. Ele pedia que chamassem a polícia. Isso lhe deu um grande conforto, embora não tivesse a mínima ideia do que estava para acontecer com ela. Pensou que talvez não chegasse a ver a sua família de novo. Logo, a polícia foi acionada e passou a entrevistar os vizinhos. Foi assim que eles descobriram, através da câmera de vigilância de um vizinho, que o sequestrador ficou vigiando a residência de Jeanette por quase duas horas, o que configurava um crime premeditado. Ou seja, de alguma forma, ele conhecia a garota e esperou que a mãe e o irmão saíssem para quebrar o vidro da janela do quarto da menina. Então, esperou que ela voltasse da escola, fez tudo aquilo com ela e a sequestrou. Enquanto isso, de dentro do carro, Jeanette gritava e gesticulava para fora na tentativa de chamar a atenção de alguém. Ela tentou de tudo para que fosse vista e acolhida por algum outro automóvel que passasse por eles. Mas de nada adiantou. Ninguém notou nada, ou, no mínimo, pensaram que não se tratava de nada demais. E assim, o criminoso pôde seguir o seu caminho até o seu destino final sem ser incomodado. Não sem antes agredir a menina com um pedaço de ferro em sua cabeça para que ela parasse de gritar. A pedido de alguns inscritos, eu vou colocar algumas partes de entrevistas que a Jeanette deu e, além de legendar, eu vou dublar o que ela diz para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio do vídeo e não consegue ver as imagens. Depois de ser atingida pelo sequestrador duas vezes, ela ficou muito assustada e recuou. Vejam o que ela disse sobre esse momento. Eu só me lembro de escorregar, deitar lá e olhar para o teto do carro e pensar comigo mesmo. Não vou conseguir. Eu vou morrer. Logo, o lugar ficou cheio de policiais, o que também chamou a atenção dos vizinhos. E todos estavam preocupados em tentar agir rápido para conseguir o máximo de informações e encontrar a Jeanette. Mesmo machucado, o irmão dela tentava passar o máximo de informações. Várias viaturas policiais saíram à procura dela, mesmo sem saber a direção exata de onde o sequestrador a levou. Eles estavam correndo contra o tempo. Em vão. Enquanto Jeanette estava sendo levada à força de sua casa, Rosália, sua mãe, sofria com os ferimentos. Mas se recusou a entrar na ambulância que a levaria para o hospital. Ela queria relatar aos policiais tudo o que aconteceu para que eles fossem ao encalço do criminoso o mais rápido possível. Mas ela quase não conseguia se mexer. E tanto ela quanto o Paul acabaram sendo levados para o pronto-socorro. Rosália foi colocada em uma maca contra a sua vontade porque ela estava piorando devido aos ferimentos. Ela deu uma entrevista em que falou emocionada sobre como estava se sentindo naquele momento. Vejam. Para uma mãe, não importa o que aconteceu com você. Você está pensando em seus filhos. Mas eu não podia fazer nada. Eu não protegi minha filha. E assim, basicamente, sem ter com o que trabalhar, sem testemunhas que pudessem levar a polícia até o criminoso, os investigadores tinham pouco material para iniciar uma busca imediata. Uma das investigadoras do caso disse que assim que chegou na cena do crime, o que ela pôde notar é que se tratava de um crime muito violento. Pois havia muito sangue por todo o local. E por isso ela começou a se questionar se eles seriam capazes de trazer a Jeanette de 9 anos para a casa novamente. Pois agora ela estava sozinha nas mãos daquele homem desconhecido. Os policiais contaram com a ajuda de cães farejadores que vasculharam toda a área ao redor, mas sem sucesso. Eles notaram que na casa de um dos vizinhos tinha uma câmera de vigilância que apontava para a rua. E então decidiram verificar as imagens capturadas por ela. Ao analisarem aquelas imagens, eles conseguiram estabelecer a linha do tempo daqueles acontecimentos. Concluíram que 30 minutos antes da Jeanette chegar, o agressor quebrou a janela do seu quarto, mas não entrou imediatamente na casa. Depois de deixar a janela quebrada, ele voltou para o seu carro e ficou ali até que ela voltasse para casa, mostrando que tudo foi premeditado e que ele já observava um tempo. As imagens da câmera não são nítidas, mas esse em destaque é o carro dele. Assim que ela chegou em casa, ele a seguiu e bateu na porta e depois fez tudo que já foi citado. E outras imagens mostram a mãe e o irmão dela correndo pela rua e dá para ouvir enquanto a mãe dele pede ajuda e logo em seguida o irmão dela pede que alguém chame a polícia. Esse é o momento em que Rosália e Paul gritam por ajuda. Primeiro ouviremos Rosália pedindo ajuda e em seguida o Paul pedindo que alguém chame a polícia. Ouçam. Os policiais até conseguiram uma imagem do carro do culpado de tudo aquilo, mas a imagem estava muito ruim, não dava para ver a placa do veículo. O sequestrador levou Jeanette para a sua própria residência e a arrastou até o segundo andar, onde ficava um quarto. Lá, ele a algemou e a ameaçou com uma faca. Em seguida, abusou dela. O tempo todo em que foi mantida nesse cativeiro, Jeanette ficou algemada na cama e vigiada constantemente pelo seu sequestrador. As únicas ocasiões em que ela conseguia ficar sozinha era quando ele permitia que ela tomasse banho. E era nesses momentos em que ela pensava em uma maneira de escapar daquele lugar. Apesar de muito nova, ela era uma garota muito inteligente e logo percebeu que não poderia esperar a ajuda de alguém e que precisaria agir sozinha, porque muito provavelmente ele tiraria a vida dela assim que enjoasse de tudo aquilo. Porém, em uma entrevista, ela disse que às vezes se sentia desanimada e achava que estava perdendo suas forças para o medo. Segundo ela, o sequestrador ficava assistindo ao noticiário, até que um dia de manhã ele ligou a TV e estava passando o caso dela nos jornais. E ela viu que um primo dela estava dando entrevistas. Esse primo dela falava como se estivesse falando com ela e dizia que se ela pudesse ouvi-lo, ela precisava ser forte porque eles estavam procurando por ela e pediu que ela não desistisse. Segundo ela, quando ouviu essas palavras, ela se encheu de esperança e pensou que iria lutar para sair dali ou morreria tentando. O medo que ela sentia se transformou em coragem, pois ela queria voltar a ver sua mãe, seu irmão e sua família, mas, sobretudo, queria viver. Ela lembrou-se dos programas de investigação criminal que gostava de assistir com o seu irmão e começou a pensar no que faria. Jeanette começou a prestar atenção cada vez mais em todos os movimentos do homem e percebeu que ele tinha uma técnica para abrir as algemas sem utilizar uma chave. Ela então só precisava descobrir como ele fazia isso. Ele disfarçava os seus movimentos quando tirava as algemas dela para que ela não visse como ele fazia. Mas ela era uma garota muito esperta e teve um momento em que ele se distraiu e ela conseguiu ver que havia um pequeno botão nelas que bastava comprimi-lo e as algemas abririam e ela estaria solta. Mas era necessário que ela fizesse isso no momento em que sabia que ele estaria longe e não perceberia. Além das algemas, das quais ela já descobrira como se libertar, Jeanette pensava que precisava recolher o máximo de pistas possíveis para que, mesmo que ela não conseguisse se safar com vida, os policiais pudessem rastrear o seu cativeiro e capturar o seu sequestrador. Na tentativa de conseguir pistas e também de ganhar a confiança dele, a menina passou a tratá-lo melhor, ter conversas mais longas com ele e se mostrar mais calma, sempre fazendo isso aos poucos, para que ele não percebesse suas reais intenções. Houve um momento durante uma dessas conversas a dois que Jeanette conseguiu pedir ao sequestrador que lhe trouxesse um pouco de água. E ele foi até a cozinha, deixando-a sozinha por uns momentos. O suficiente, talvez, para ela pensar em como poderia sair dali. Ela pensou que teria que afastá-lo por mais tempo. Mas como? Durante os instantes em que ficou sozinha, ela tirou as algemas e pegou uns objetos que estavam no quarto e os guardou no bolso. Um relógio que pertencia a ele, alguns brinquedos que ele tinha dado para ela e que certamente tinham as suas impressões digitais e sua roupa íntima. Era uma forma de dar pistas para a polícia poder localizar o sequestrador caso ela perdesse a vida e encontrasse junto ao seu corpo os objetos que ela pegou na casa. Segundo ela, nos programas de crimes reais que ela assistia, os investigadores procuravam as pequenas pistas para chegar no culpado. Então, se caso ela não aguentasse, ela deixaria essas pistas para eles. Ela ficou torcendo para que, quando o homem voltasse ao quarto com o copo de água, não tocasse nela e percebesse que ela mantinha os objetos no bolso. Era um risco previsível, mas ela calculou que valia a pena. Nesse curto espaço de tempo, ela só conseguiu recolocar as algemas e voltar à posição em que estava quando ele saiu e já começou a ouvir os passos dele voltando para o quarto. Ouçam o que ela disse em uma entrevista sobre esse momento. Eu pulei de volta na cama, coloquei as algemas e assim que ele passou pela porta, ele apenas olhou para mim. E em minha mente, eu pedia, por favor, não me toque, porque eu tinha aquelas coisas comigo e tinha medo que eles encontrassem. O tempo foi passando e a cada passo conquistado na direção de obter a confiança do sequestrador, era um ganho que a deixava esperançosa. Apesar de ainda mantê-la presa às algemas, ele passou a deixá-la caminhar livremente pela casa. Nesses momentos, ela aproveitava para memorizar cada pedacinho do lugar para o caso de ter certeza de onde estiver aprisionada se conseguisse fugir. E aproveitava também para tocar em tudo e deixar as suas impressões digitais por toda a casa. Enquanto isso, a mãe e familiares dela continuavam na busca incansável por ela. Porém, os policiais disseram para a mãe dela que depois de 48 horas era muito difícil que ela fosse encontrada com vida. A mãe dela, desesperada, perguntou a eles qual a previsão que eles poderiam dar de quando eles a encontrariam. E eles disseram que talvez nunca. Isso deixou a Rosália arrasada e ela gritava de desespero. Enquanto contava isso em uma entrevista, relembrando tudo o que passaram, Rosália se emociona. Certo dia, o criminoso perguntou se ela estava com fome e ela disse que sim. E ele permitiu que ela ligasse em uma pizzaria. Ele deu o celular para ela e o atendente perguntou a ela o número do celular e o sequestrador passou para ela. Depois, o atendente perguntou o endereço e ela passou para ele também. Janete tinha uma ótima memória e foi memorizando tudo. Quando a pizza chegou, o entregador deu ao sequestrador um panfleto que continha a foto de Janete e disse que ela estava desaparecida e que todos estavam procurando por ela. Por ter se deparado com um panfleto onde constavam os dados da garota desaparecida mostrando a foto de Janete. O sequestrador disse a ela que estava cansado dos problemas que ela estava causando e que daria um fim na sua vida naquela noite. Ainda naquele dia, o sequestrador esqueceu a caixa de pizza em cima da cama onde a garota ficava e, para aumentar o seu arsenal de provas, Janete pegou a caixa vazia e colocou algumas de suas roupas dentro dela. Em seguida, a escondeu embaixo da cama. Mas, ao retornar para o quarto, o sequestrador voltou com uma almofada e tentou sufocá-la. Janete estava certa de que sua vida acabaria naquele momento, até que ela conseguiu fazer força e virou a cabeça para o lado e conseguiu respirar enquanto ele a sufocava com o travesseiro. Por alguma razão, ele desistiu de sufocá-la e perguntou se ela queria tomar um banho. Assim que saiu do banheiro, ela ouviu uma batida forte na porta da casa. Não se sabe quem é a pessoa que estava batendo ali. Ela disse que pensou em gritar, mas ele colocou as mãos sobre a boca dela e ela ficou com medo dele e ficou quieta, até que a pessoa parou de bater. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que ele decidiu tirá-la da casa. Ele a colocou de volta no carro e ela passou a chorar desesperadamente, até que, em certo ponto, enquanto ele dirigia, ela foi se acalmando e disse que tinha certeza que fez o que pôde, que lutou até o fim. E, segundo ela, foi se preparando para perder a vida. Enquanto ele dirigia, ela prestava atenção no caminho e em cada curva que ele fazia. Ele dirigiu por aproximadamente 30 minutos. Não se sabe, mas talvez a reação dela tenha despertado algo dentro da mente do sequestrador. Pois, de uma forma inesperada, ele parou o carro na frente de uma loja de bebidas. Em seguida, mandou que ela descesse e não ligasse para a polícia. Vejam o que ela disse sobre esse momento. Assim que ele parou o carro, ele me agarrou pelo cabelo e eu olhei em volta e pensei, onde estamos? E ele disse, estou deixando você ir. E quando ele me agarrou pela nuca, pelos cabelos, ele me puxou para ele e disse, se você contar a alguém o que eu fiz ou quem eu sou ou qualquer coisa sobre mim, eu voltarei e matarei sua família e você também. Ainda muito apavorada e incrédula diante de sua própria sorte, ela correu para dentro da loja e pediu ajuda ao homem que estava atrás do balcão. Ele imediatamente reconheceu o rosto dela por ter visto uma reportagem na televisão e pelas fotos espalhadas pelas ruas. O dono da loja acionou a polícia, pois percebeu o estado de agonia em que a garota se encontrava. Essas são imagens reais da loja em que a Janet foi deixada. Este é o balcão em que ela parou para pedir ajuda. E este é o homem que prontamente a ajudou. Os policiais logo chegaram ao local e a investigadora do caso, chamada Heather, disse que assim que se aproximou dela e começou a se apresentar, Janet logo tirou tudo o que tinha de seus bolsos e entregou a ela. Disse que ali tinha evidências para encontrar o culpado. Quando questionada se ela se lembrava de mais alguma coisa que pudesse ajudar, ela pediu um papel e um lápis. Ali, ela escreveu algumas partes do que lembrava do endereço daquele homem, desenhou a casa e também colocou o número do telefone dele, número que ela decorou quando ligou para a pizzaria. Os policiais ficaram impressionados com o relato detalhado que Janet forneceu. Ela fez uma descrição completa da casa onde ficou confinada com detalhes como quantos cômodos possuía, qual era a disposição dos cômodos, qual era a cor das cortinas, a cor das paredes e como a casa era por fora. Diante desses incríveis detalhes, os policiais perguntaram se ela seria capaz de levá-los até a casa do sequestrador e a resposta dela foi sim. Ela se lembrava do trajeto da casa dele até a loja onde foi deixada, mesmo sob a pressão de ameaça de morte. Enquanto estavam no caminho até a casa, com a Janet explicando por onde deveriam ir, outro policial ligava para todas as pizzarias da região e pedia que confirmassem se o número do celular do sequestrador estava entre os clientes que pediram uma pizza. Janet disse que nesse momento estava se sentindo muito corajosa no carro da polícia e às vezes ela gritava de alegria. Quando estavam bem próximos da casa dele, uma pizzaria confirmou que aquele número ligou para eles e deram o endereço do cliente. A investigadora do caso ordenou que uma equipe de policiais treinados invadissem a casa. Eles usaram o layout da casa descrito por Janet e conseguiram determinar que aquele homem estava escondido no sótão e estava mesmo. Ele tentou fugir, lutou, mas os policiais soltaram os cachorros treinados em cima dele e ele foi apanhado e mordido pelos cães e finalmente preso. David Montiel Cruz é o nome do sequestrador que foi preso e respondeu por uma série de acusações pelo sequestro de Janet. A incrível garotinha de nove anos que conseguiu sobreviver e capturar ela mesma quem a sequestrou. Ele a ameaçou e violentou diversas vezes por três dias. Foram nove acusações criminais. David já havia sido preso anteriormente por furto e pequenos delitos. Os policiais também encontraram a caixa de pizza embaixo da cama com várias evidências guardadas por Janet. Depois de três dias nas mãos dele, ela finalmente estava a salvo. A mãe e o irmão dela a reencontraram no hospital. Os policiais a levaram para lá pois ela precisava cuidar dos seus ferimentos. Ela viu o rosto de sua mãe que ainda estava com as marcas feitas pelo David. A mãe da menina com o rosto ainda inchado e machucado agradeceu as autoridades, a imprensa e aos vizinhos que a ajudaram o tempo todo antes de começar a conter as lágrimas. Diante das câmeras de TV, ela fez um apelo emocionado. Ela disse as seguintes palavras Quero dizer a todas as mães que não deixem seus filhos andarem sozinhos na rua por mais seguro que seja porque quando você sente que perde um filho acho que é como a sensação de morrer. No bairro da garota os moradores saíram às ruas para se abraçar e comemorar à medida que a notícia do seu retorno se espalhava. Alguns pais disseram que o que aconteceu com ela serviu de lição para eles e que estariam muito mais vigilantes com os seus filhos agora. Durante as investigações do caso descobriram que o homem que entregou a pizza fazia parte do programa nacional Alerta Amber que em algum momento chegou a ser disparado para tentar encontrar a garota sequestrada. Ele disse que aconselhou David a ficar atento à criança desaparecida quando lhe entregou a pizza mas que não passou pela sua cabeça que estava dando o panfleto para o sequestrador. Foi relatado também que o sequestro aparentemente não foi um ato aleatório. A polícia disse que David pode ter visto a vítima antes quando ela brincava com as filhas gêmeas de 11 anos de sua namorada talvez até na casa onde ela havia sido mantida. A garota acabou sendo amplamente elogiada pela polícia e promotores por coletar evidências calmamente contra o seu sequestrador e ficou constatado que durante o seu sequestro David a ameaçou com uma chave de fenda uma frigideira um travesseiro e uma faca. Jeanette não compareceu ao julgamento de David. Em carta enviada à promotoria do caso ela já com 11 anos pois o julgamento dele ocorreu dois anos após o sequestro apelou para que o seu sequestrador fosse trancado por toda a vida. O juiz atendendo ao seu pedido o sentenciou a 102 anos de prisão o que é o mesmo que prisão perpétua. Essas são imagens reais do David em seu julgamento. David ouviu sua sentença impassível e esse comportamento foi assim em todo o processo judicial. Seu advogado de defesa chamado Carl tentou sem sucesso argumentar que seu cliente não era culpado por motivo de insanidade. O advogado sustentou que David que fez testes em um nível de retardo mental era incapaz de distinguir o certo do errado por possuir um QI abaixo do normal e além disso se valeu dos depoimentos de psiquiatras de que ele sofria de transtorno de estresse pós-traumático por ter sido abusado física e emocionalmente durante a infância. O promotor do caso logo após o veredito deu uma entrevista onde declarou que Jeanette estava bem mas sua vida havia mudado para sempre ele disse ainda que a garota não conseguia dormir sozinha em seu quarto e que sempre precisava estar na companhia de um adulto ela ficava com medo quando a campainha tocava ou quando alguém batia na porta. O irmão da menina o Paul de 16 anos assim que a sentença foi lida abriu um largo sorriso e disse toda minha família está feliz principalmente a minha irmã ela vai se sentir segura agora que ele vai passar o resto da vida atrás das grades é fato que Jeanette ficou com cicatrizes profundas pelo trauma que passou mas ela mesma concluiu quando fez 15 anos de idade que não poderia viver mais refém do seu medo e agora adulta ela decidiu recomeçar a sua vida ingressando na polícia para ajudar a combater a violência o seu sonho o seu sonho é se tornar uma detetive e ela se espelha muito na mulher que investigou o seu caso o nome dessa investigadora é Heather esse é o momento em que a Jeanette se reencontra com a Heather a mulher que investigou o seu caso eu nunca eu nunca tive a chance de voltar e dizer a você obrigada eu realmente sou muito grata o que aconteceu foi que você foi incrível você foi corajosa forte e inteligente e é por isso que está aqui hoje atualmente Jeanette está treinando na academia de polícia de San Diego Heather a mulher que investigou o seu caso se tornou a primeira mulher subchefe de polícia da história do departamento de polícia de San José então gente esse foi o caso de hoje deixem o seu like se ainda não fez muito obrigada por assistirem até aqui e então é isso se cuidem até o próximo vídeo tchau tchau